Fui no acorde da sanfona, no calçaneiro, contado em verso e poesia, nas mãos do artesão, no carnaval da imperatriz, retenizado no baião de rei Luiz. Alô família Leopoldinense, chama na bota, agora é a vez de Marquinhos Arte Samba e Tuninho Júnior, cuida bebê! Vem! Vem! Vem comigo! Vamos embora, imperatriz! Volta e faz chorada, mais volta do serenão. Na brega pelo São Francisco, na mente do povo, dá no coração. Canta fogo, digamos! Vem! Empagre-se, batuque! Amor imperatriz! Agora é a nossa vez! Fui no acorde da sanfona, no calçaneiro, contado em verso e poesia, nas mãos do artesão. O carnaval da imperatriz, retenizado no baião de rei Luiz. Fui no acorde da sanfona, no calçaneiro, contado em verso e poesia, nas mãos do artesão. O carnaval da imperatriz, rei Lampião, o cabra da feste, herói ou vilão? Capitão valente, tocaia no mato, armado em pé os reis, comanda a invasão. É bala que canta no ar, quem bala o chacha? Na lei do cangaço, o bando chega, sobe a luz da estranghia, lá vem Maria, com curisco e nadar. No rei Boniça, xararaca e a tia, se é banho e pés de barco, bota o bicho pra pegar. E vai o seu destino, virando lento em mamorelos e poesias. E vai, vai percolino, partir sem queiro pro inverno e pro céu. O escumungado rejeitou, o sujeito aperiado, tocou fogo no lugar. Morreu preguiça, safadeza e bananinha, errou toda a chadinha que o canado aguentou. A maquereça fez o carnaval da banda, a outra banda foi roubar. O escumungado rejeitou, o sujeito aperiado, tocou fogo no lugar. Morreu preguiça, safadeza e bananinha, errou toda a chadinha que o canado aguentou. Morreu preguiça, safadeza e bananinha, errou toda a chadinha que o canado aguentou. Morreu preguiça, safadeza e bananinha, errou toda a chadinha que o canado aguentou. Morreu preguiça, safadeza e bananinha, errou toda a chadinha que o canado aguentou. É bala, é bala, é bala que canta no ar E bala o chachá, cadê no fracasso O povo chega sobre a luta e canaria A primaria com o buricho e casado No revoluço, caraca e a tia Vai valendo o pescado, o bicho vai E vai no seu destino Virando lenda, imamulhemos e cortés E vai, vai, vai Vai do solino, bate o sentimento Do inferno e do céu O buscou o buraco, o receitou O sujeito a periado, no fogo o lugar Porque o periço, a rapazes, panamia Queimou toda a pastinha, que o danado abertador A briga a tia, a tia, a tia, a tia vai derrotar A outra banda fui voar O escurrado rejeitou O sujeito a feriado Tococou o lugar Morreu preguiça, safa e desce para a linha Remotou da rajadinha Que o ranado arrecadou A maquereza fez o cabra da banda Pra outra banda Foi voar Feito o guarida Na casa do divino No avião fez o barbeiro Pra nós ia chegar Pedro lhe disse Não tem guarida O santíssimo avisa Que aqui não vai entrar E a santaria Deu de cabrinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara acaba pra dançar Nenhum pedido De paz e do acerto Feito o céu se abrir Deixa o caminho Volte para a morada Mas quando é que o sertão Naviga pelo São Francisco Vamos lá A mente do povo Tá no coração Vem no acorde da sanfora No cancioneiro Montade, graça e poesia Mas quando o artesão Com carnaval Vem ver a fim Eterneçado No bairro do Peruí Vem no acorde da sanfora No cancioneiro Montade, graça e poesia Mas quando o artesão Com carnaval Vem ver a fim Eterneçado No bairro do Peruí Vem no acorde da sanfora No cancioneiro Montade, graça e poesia Mas quando o artesão Com carnaval Vem ver a fim Eterneçado No bairro do Peruí Vem no acorde da sanfora No cancioneiro Montade, graça e poesia Mas quando o artesão Com carnaval Vem ver a fim Eterneçado No bairro do Peruí É Lampião É Lampião Valeu, Marquinhos Vem comigo Imperatriz